Agora no Tocantins, qualquer risco de queimadas será captado com coordenadas geográficas em tempo quase real, por meio de um satélite. Assim, teremos dados precisos sobre cada foco. Dessa forma, o governo avança na solução decimal, que põe em risco as matas, os animais, a saúde e a vida de todos. A decisão está nas suas mãos. Queimadas, você pode prevenir. Música